Cortes da live, não teve introdução Alexandre Maria Agora o rap do Bangay De relógio esquisito Ai, 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 mano Que que tem nessa grama? Baseado em carne e tricks A história começa Da forma que se lembra Um baitola tão normal E uma buceta na floresta Mas desse mundo os vivos são Se não criou a buceta pra paz Achava sua raça muito superior As demais, aquele maldito infeliz Criou uma buceta pra chupar O nome hoje, xeretrix Pro poder iniciar Ela dutou no meu peito Porque sinto que meus ovos tão quebrando Na mente se perde, meu peito queimando Essa trouxe vou vir Minha prima chupando O ar não se afaste Liberou o cuze de novo Medio eles fundindo em partes Enquanto eu foto A história começou Com o piado Esquisito Chupou, chupou O que é isso, mano? O que é isso, mano? Que perdoe é essa, cara? Que perdoe é isso, cara? Que perdoe é isso, cara? Segue um fudido, mas nunca é o mesmo anal Não, isso é paradoxal Mas nunca vi tanta viadagem em um bem Viado lá dentro não é nada mau E o relógio tem xereca com pau É hora de uma suruba multiversal Tantos bens reunidos Nesse vasto multissexo Que enfrentamos é um amigo O xereca é um que é perverso Queremos ele vivo Façam de tudo pra tirar seu xerecatrick Eu só tenho um aviso Só por cê estar estando No x-feet Tudo bem, garoto Já gozou Meu Deus Que que é isso, cara? Que que foi isso, bicho? Mano, esse é lá do Iron Master, mano? Que isso? Que merda foi essa, cara? Que isso? Não, peraí Aqui tá como caiu, picolé Meu cupimgando demiso mandou dois reais Que isso, mano? Olha essa pedrada Doa bunda para dois mil e cinquenta cavalos Meu pai do céu Vocês são doentes, cara Na moral, mano Não, peraí Não, peraí